Irmãos sabem, este ano o nosso tema é sobre domínio. Nós fomos criados para dominar, fomos criados para exercer domínio, utilizar a autoridade que Deus nos deu na Terra para governarmos, para reinarmos aqui na Terra. E na semana passada nós falámos um pouco sobre a chave do Reino. Deus nos deu as chaves do Reino. Amém? E nós temos essas chaves e se nós temos essas chaves é para nós utilizarmos as chaves do Reino. Na semana passada é só para relembrar algo que é muito importante e que necessitamos na mensagem de hoje é que a fé, assim num conceito diferente, a fé é nós estarmos de acordo com o céu e darmos legalidade ao céu para exercer a sua influência aqui na Terra. Porque o céu não pode exercer influência na Terra se não for através de nós. Ouviu bem? Eu vou repetir. O céu não pode exercer influência na Terra se não for através de nós. Então, a nossa fé é nós estarmos de acordo com o céu e damos a legalidade ao céu para vir e exercer a sua influência aqui na Terra. Tudo o que está estabelecido no céu é para ser estabelecido aqui na Terra. Amém? Amém. E nesta manhã nós vamos falar então sobre esta chave. A chave que nós falámos na semana passada, falámos que Jesus nos deu a chave e a nossa boca, aquilo que nós falámos, é a chave que Ele colocou em nós para nós exercermos autoridade e manifestarmos aqui na Terra, tornarmos visível aqui na Terra aquilo que nós já queremos. Amém? Ele deu-nos essa chave. E é muito importante nós percebermos isso. Ou seja, quando nós estamos a utilizar a chave que Ele colocou na nossa vida, que é a nossa boca, a nossa fala, aquilo que nós falámos, quando nós estamos a utilizar essa chave, nós iremos a experimentar o plano, a vontade e a perfeita, essa perfeita vontade de Deus, o perfeito prazer de Deus aqui na Terra. É importante nós sabermos que aquilo que nós falamos sai do nosso coração. não sai da nossa mente, sai do nosso coração. Por isso é que nós precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus e encher o nosso coração com a palavra de Deus é colocarmos-nos em acordo com o céu. Amém? Para quê? Para que ao falarmos, nós não falamos aquilo que é indevido, mas nós falamos a palavra que produz fruto naquilo para que é enviado. Amém? Muito importante nós percebermos e nós entendermos isto. Em Mateus no capítulo 17 e no versículo 20 está escrito o seguinte, Jesus estava a falar com os seus discípulos e foi Jesus que disse isto. Em verdade vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Diga comigo, e nada vos será impossível. Diga mais uma vez comigo, e nada vos será impossível. Esta semana eu tive um curso rápido de hebraico, de grego, de chinês, é verdade, nesta semana eu tive isto muito rápido, mas eu aprendi hebraico, chinês, grego e consegui caminhar um bocadinho no português e descobri que nada é nada. Mandei que se vocês quiserem vir a esta universidade, é muito simples, eu posso ensinar-vos onde é que é. Diga comigo, nada vos será impossível. Ou seja, no nosso vocabulário, nas nossas circunstâncias, naquilo que se levantar diante de nós, a palavra impossível deixa de existir e nós colocamos lá a palavra possível. Porque quem disse isso foi aquele que não mente. Ouviu bem? Aquele que não mente. Aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia! Ele não mente, ele declarou. Se vós tiver desfé... Olha, pode ser aqui uma semente muito pequenininha. Já uma vez eu mostrei aos irmãos a semente do grão de mostarda. Tem lá em casa, assim, um pouquinho, muito pequenininha, muito pequenininha aquela semente. Se vós tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se vocês estiverem de acordo com o céu do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar, vocês vão dizer a este monte, sai, ergue-te, passa daqui para acolá e assim fará, assim será. E nada? Ou seja, podes falar ao monte, podes falar à circunstância, podes falar à adversidade, e isso vai mudar. Mas, não é só naquela circunstância, não é só naquele caso. E nada, isto engloba tudo. E nada, vos será impossível. Eu penso que só há uma coisa que torna as coisas impossíveis. Faz lembrar aquele cubano que estava a passear lá nas ruas de Miami e de repente, isto é uma ilustração, eu dei-lhe um pontapé lá numa rocha e um anjo apareceu-lhe à frente. E o anjo disse, ei, eu estava aqui descansadinho, mas pronto, já que deste um pontapé, agora fui enviado para satisfazer um desejo teu, maneira que pede lá tudo o que tu quiseres e eu vou fazer. E o cubano ficou todo entusiasmado, disse, uau, olha, faz uma autoestrada entre Miami e Cuba. E o anjo, não, de este tempo, diz uma coisa, digo, uma autoestrada de Miami para Cuba, tu já viste o trabalho que isso dá, o mar, já viste o que nós temos que fazer, as fundações, o fundamento, tudo isso para fazer uma autoestrada daqui a Cuba, tu já imaginaste, pede lá outra coisa, até noutra coisa. E o homem pensou, 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 olha, que eu posso entender a minha mulher? E o anjo olhou, homem, vamos voltar à primeira questão, quantas filas é que tu queres na autoestrada? Olha, até isso é possível, entender a mulher, entender o marido, quando nós temos fé do tamanho, de um grão de mostarda. Nada, nos será impossível. E é importante nós percebermos que, na nossa vida cristã, o impossível é trocado pelo possível. E é importante, ouça bem, é muito importante nós sabermos que a unção de Deus, ouça, a unção de Deus, é o poder de Deus em nós, para nós completarmos a tarefa que Ele nos designou. Amém. É por isso que nós necessitamos dessa unção de Deus na nossa vida. Amém. Jesus, ouça bem, para ser o nosso exemplo, para ser o nosso modelo. Jesus veio para ser o nosso modelo, o modelo a ser seguido. Ele veio para nós olharmos para Ele e copiarmos aquilo que Ele fez, a maneira como Ele fez, a maneira como Ele agiu, como é que Ele andava. Foi para isso que Ele veio. O Pai se manifestou de tal forma, dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E a ninguém do Velho Testamento o Pai podia dizer, este é o meu Filho amado. Mas agora a nós, porque estamos em Cristo Jesus, o Pai pode dizer a mesma coisa, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Por isso Jesus, vamos dizer assim, é o nosso irmão mais velho. E Ele veio para nos ensinar, para nos mostrar, para nos revelar como é que nós podemos andar em vitória. Em Romanos no capítulo 5 e versículo 17, todos nós conhecemos também este versículo, mas vamos ler, diz assim, pois, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, diga comigo, muito mais. Oh! Mas irmãos, sabem o que é que isto significa muito mais? Este muito mais significa não há limite. Há o que não tem limite. Se pela ofensa de um só, a morte reinou, olha, muito mais. É sem limites, é sem barreiras, é sem circunstância alguma, sem problema algum, muito mais. os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga comigo, dom da justiça. Justiça é colocarmos de harmonia com o padrão de Deus. Nós já falámos na semana passada que a justiça tem a ver com a legalidade do reino. Nós estamos a falar do reino de Deus. Nós estamos a falar da autoridade que nós temos no reino de Deus. Nós falámos que o reino de Deus tem leis, tem normas, tem princípios e como habitantes desse reino, nós necessitamos colocar em prática e aplicar essas leis. E aqui está a dizer o dom da justiça, quem recebe a abundância da graça, quem recebe o dom da justiça, ou seja, quem está de harmonia com o padrão de Deus, diga comigo, reinará em vida. Aleluia. Reinará em vida por um só. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ungido, é o Salvador, mas Ele é o ungido. Ele é o ungido de Deus. Ele é o enviado de Deus. Ele é aquele que vem para estar em nossas vidas. Por isso é que quando nós estamos a pedir mais poder, quando nós estamos a pedir mais unção, Deus não pode dar mais poder, nem pode dar mais unção, porque Ele colocou em nós o ungido. Todo o poder, toda a unção, toda a autoridade, toda a capacidade está na nossa vida. Nesta manhã, no nome de Jesus, está em nós. está na sua vida. Não peça a Deus mais, porque Ele não tem mais para dar. Ele já deu a plenitude. Reinarão em vida. Jesus é o nosso exemplo. Jesus, ouça, Jesus vai aparecer esse exemplo em nós, por isso é que está escrito. Cristo em vós, o ungido em vós, a autoridade em vós, a plenitude em vós, a plenitude da divindade que estava em Cristo, Jesus agora está em cada um de nós. Muito obrigado por isso, amém. E esse vosso entusiasmo, por favor, até falei um tadinho mais baixo, está bem? Porque o vosso entusiasmo, Cristo em nós, a esperança da glória, é Cristo em si, é Cristo a viver em si, é Deus a viver em si. Ungido, a unção, a autoridade, o poder. Veja bem, está escrito, Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados, ou seja, declarados justos, ou seja, declarados ao mesmo nível, declarados ao mesmo padrão, declarados para a mesma atividade, declarados para a mesma unção. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ninguém no Velho Testamento, pôde experimentar isso na sua vida. Davi não pôde, Abraão não pôde, Elias não pôde, Elias, ninguém pôde, irmãos, ninguém pôde experimentar isto. E nos dias de hoje, não necessitamos ter nomes super importantes, aquilo que nós precisamos, não é ter um nome importante, o que nós precisamos, é ser aquilo, para o qual Deus nos criou. Agora reinamos, fomos feitos para reinar, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em si, a esperança da glória, diga comigo, Cristo em mim, a esperança da glória. Em Miqueias, no capítulo 4, e versículo 9, leva a um versículo muito interessante, e diz assim, e agora? Por que fazes tanto pranto? E agora por que gritas tanto? E agora por que choras tanto? E a seguir vem uma pergunta, não há um rei em ti? Falou? Não há um rei em ti? Nesta manhã, essa é a mesma pergunta para nós, não há um rei em ti? Quando olhas para ti, o que é que vês? Somos nós que decidimos o que vemos. Alô? Eu vou repetir, somos nós que decidimos o que vemos. se eu pedir aos irmãos para olharem para mim, os irmãos podem olhar, os irmãos podem decidir olhar para o lado. Certo? É a vossa decisão. Eu peço para olharem para mim, mas os irmãos decidem olhar para o lado. Isto é como muitas vezes, eu peço para todos repetirem aquilo que eu digo, e uma parte repete, e outra parte não repete. É a vossa decisão. Alô? Alô? E a minha decisão, sabe qual é? É não focar-me naqueles que não repetem, mas focar-me naqueles que repetem. Porque se eu me foco nos que não me repetem, eu fico decepcionado porque penso que estou a falar para os bonecos. Mas se eu me foco naqueles que repetem, eu fico encorajado, sei que estou a falar para alguém que está atento àquilo que eu estou a dizer. Podem escrever aí, dizem, uma charotada do pastor Paulo Cardoso. Podem escrever. Mas é a vossa decisão. Somos nós que decidimos. E Miqueias, ele diz, por que choras? Por que estás a prantear tanto? Por que é que tu estás tão angustiado? Não há um rei em ti? E nós já lemos ainda agora. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Diga comigo, reinarão em vida. Os reis é que reinam. Amém? Em Cristo Jesus, nós fomos feitos o quê? Reis e sacerdotes. Os reis reinam, os reis falam, os reis ordenam e quando o rei ordena, as coisas acontecem. Ai daquele que se oponha o rei. Ai daquele que se oponha o rei. E nós estamos a falar no reino de Deus. Esta é a mensagem que nós temos, irmãos. Jesus não veio dar uma outra mensagem. Jesus não veio dar uma outra pregação. Jesus não veio trazer algo diferente, não. Ele veio para trazer a mensagem do reino. Ele veio para nos mostrar o plano original de Deus. Assim como Ele deu esse plano a Adão para que Adão implantasse o seu reino em toda a terra. E Adão falhou. Jesus veio para nos mostrar como é que nós podemos implantar esse reino. Então nós não precisamos de andar a tentar descobrir como. Nós só precisamos imitá-lo. Mas eu também perdi. Nós só precisamos imitá-lo. Imitar Jesus. Seguir Jesus. Fazer como Ele fez. Andar como Ele andou, irmãos. Em determinada ocasião alguém chegou até Jesus e disse olha, mostra-nos o Pai. E lá em João, no capítulo 14, versículo 10, Jesus disse não creste tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus. Jesus está no Pai. O Pai está em Jesus. É, eu vou pedir. Ó Samuel, desculpa lá. Pode vir aqui, por favor. Eu penso que assim vai ficar mais... Aqui está Jesus e o Pai é esta água. Aqui está Jesus e o Pai é água. Apresentamos o Pai como água. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Amém? Sabe o que é que isso significa? Depois de beber a água a água desaparece. Só ele é que se vê. Mas onde é que está a água? Na realidade usando a ilustração da água os irmãos sabem que o nosso corpo é 80% de água. Não se vê mas é verdade. Portanto, os seus reservatórios de água ambulante é o que vocês fazem. Água vivinha e pura. Então, Jesus está a dizer não creste tu que eu estou no Pai o Pai está em mim e ouça ouça com ouvidos de ouvir as palavras diga lá comigo as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo e o Pai faz as ordens. Alô? Eu estou no Pai o Pai está em mim. As palavras obras que eu vos digo não as digo de mim mesmo e o Pai faz as obras. Alô? Quem fala? quem faz as obras? Eu vou repetir. Quem fala? Quem faz as obras? É o Pai. O que ele está mesmo a dizer é eu falo a palavra e o Pai confirma a palavra. Eu falo a palavra e o Pai confirma a palavra. eu falo a palavra e o Pai confirma a palavra. Por isso é que Jesus obrigado por isso é que Jesus quando enviou os seus discípulos diz a Bíblia que os discípulos obedeceram a instrução de Jesus diga comigo indo com eles o Senhor está a falar do Pai confirmando a palavra que eles falavam. Os discípulos falavam e o Pai fazia as obras. Oh! Os discípulos falavam e o Pai fazia as obras. Os discípulos falavam e o Pai fazia as obras. Os discípulos falavam e o Pai fazia as obras. Aquilo que é requerido de nós é que agora agora vamos usar aqui agora vou fazer uma ilustração diferente porque eu não posso usar o Samuel dentro de mim vou colocá-lo dentro de mim mas agora porque Jesus e o Pai agora são um eles estão misturados vamos dizer agora que Jesus é a água amém não queres tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim agora a Bíblia diz aquele que se junta a Jesus é um só com ele o que as pessoas veem continua a ser esta carcaça no meu caso é bem bonita, graças a Deus não é exclusão de rir assim com esse sorrisinho de desprezo cada um pensa o que quiser eu acho que eu sou bonito, sou uma boa carcaça Jesus está em mim e ao estar em mim Jesus é a palavra quando eu abro a minha boca da minha boca sai a palavra e o Pai executa as obras então qualquer que seja a circunstância, a diversidade, a montanha o problema ouça qualquer que seja aquilo que esteja na sua vida para o amarrar, para o inquietar, para o perturbar o que quer que seja nesta manhã ouça o reino funciona desta maneira use a palavra e o Pai fará as obras da sua vida é assim que funciona fala o que deve falar a primeira coisa que o diabo faz ouça isto com ouvidos de ouvir a primeira coisa que o diabo faz para atacar a nossa vida é tentar colocar em nós as palavras do seu reino são palavras incapacidade de problemas dificuldade eu não posso isto eu não posso aquilo eu não sei assim eu não sei assado eu sou um Zezinho eu sou um coitadinho eu tenho que olhar para o meu passado os meus pais não me deram as oportunidades que os pais dos outros deram olha há muitos pais que deram oportunidades aos filhos e os filhos são os Zenados e há muitos pais que não deram oportunidades aos filhos e os filhos são alguém na vida é decisão dos filhos não é decisão dos pais não é as oportunidades dos pais é muito simples os filhos culparem os pais ouça é muito simples os filhos culparem os pais quando eles próprios não fazem nada para mudar a situação da sua vida é assim como na igreja é muito simples culpar o pastor é muito simples culpar a igreja quando os cristãos não fazem nada para mudar a sua própria vida e não são indiretos são mesmo indiretos ouviu bem? olha que isto não é subliminar é mesmo para os irmãos saberem somos nós que decidimos chega 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 de viver uma vida cristã morfa ao longo do diabo é que reina na nossa vida nós fomos criados para reinar aleluia chega chega de vivermos baseados nos nossos sentimentos chega de vivermos de ó e ó um dia animados um dia batidos um dia animados oh meu irmão no dia em que estamos em baixo a palavra que está em nós é a mesma e o pai é o mesmo e o pai continua a fazer as mesmas obras quem tem ouvidos para ouvir ouça não use as palavras do diabo eu estou a morrer ai de mim coitadinho de mim ai esta situação esta vida nunca mais passa deixe disso fala a sua montanha sabe onde é que a montanha se move na sua vida quando falar contra ela não é orar Jesus não disse ora Jesus disse fala ordena usa autoridade usa usa essa autoridade que eu já coloquei em ti ele não nos enviou sozinhos ele fez muitas afirmações como o pai me enviou eu vos envio a voz a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra toda a autoridade na minha vida disse Jesus eu disse da mesma maneira eu vos envio a voz com essa autoridade no céu e na terra nós é que decidimos deixe de culpar quem quer que seja se tiver que culpar alguém nem o diabo culpe porque o diabo faz aquilo que lhe é próprio Jesus também faz aquilo que lhe é próprio e nós decidimos quem vamos seguir em verdade vos digo ouça bem ouça isto com ouvidos de ouvir em verdade vos digo se tivermos fé como um grão de mostarda se vocês se alinharem com o céu se vocês se alinharem com a vontade de Deus se vocês se alinharem com o propósito com o plano de Deus direis direis aí este monte passa daqui para acolá e assim será e diga uma vez mais comigo e nada nada vos será impossível traga de volta a sua vida o conceito do reino não é o conceito da religião não é o conceito das igrejas não é o conceito do pastor A, B ou C deixa disso nesta manhã é o conceito de Deus não estamos a falar de nós mesmos Jesus disse tu não creste que eu estou no Pai e o Pai está em mim nesta manhã eu vos quero declarar creiam que eu estou em Deus e Deus está em mim creiam que vocês estão em Deus e Deus está em Deus é só isso que precisamos fazer é crer que Deus vive em nós e a palavra que vos falo nesta manhã não é uma palavra da minha cabeça posso-vos garantir é uma palavra que está germinando no meu coração nós alcançamos esta nação Luxemburgo precisa saber todas as nações da terra precisam saber só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus e eles vão saber que o Senhor é Deus quando começarem a constatar as obras de Deus na nossa vida não é só porque falamos não é só porque falamos deixa-me dizer isto com muito cuidado eu até escrevi aqui mesmo e disse diz com cuidado não reduza Deus ao seu modo de pensar não reduza Deus ao seu modo de pensar o que é que isto significa? significa que quando Deus diz alguma coisa nós vamos obedecer quando Deus fala alguma coisa para nós Ele não está à espera que a gente o questione Ele não está à espera que nós possamos entender Ele não está à espera que nós usemos a lógica Ele não está à espera que nós façamos as nossas contabilidades a dizer se isto vai funcionar ou não vai funcionar quando Deus declara a cada um de nós está escurado nós estamos curados amém quando Deus diz estás abençoado nós estamos quando Deus diz estás por cima nós estamos do caracol nós estamos por cima nós estamos curados nós estamos abençoados nós reinamos diga comigo eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiales no reino de Deus oi-se, oi-se, oi-se no reino de Deus o estilo de vida o padrão de vida é não é nós vivermos dentro destes padrões normais é nós sermos elevados ao padrão de Deus e começarmos a utilizar o padrão de Deus para que esse padrão deixe ao nosso mundo amém como é que fazemos isto? dir-me querendo querendo e falando querendo e falando não há distinção meus irmãos na autoridade de Deus não há aquela coisa de Deus fazer isto porque isto é mais fácil do que fazer aquilo porque aquilo é mais difícil os homens é que fazem essa distinção ah isto é mais fácil isto é mais difícil não isto acontece isto é isto é uma coisinha simples não para Deus não há distinção as obras de Deus não têm nem facilidades nem dificuldades alô alô sim mas lembram-se quando Jesus estava a falar e disse ao paralítico levanta-te e anda pega na tua cama e anda e diz que eles começaram a murmurar mas quem é este? quem é este? e Jesus o que é que é mais fácil? dizer a ele para se levantar e andar e dizer os teus pecados são perdurados para Jesus tudo era fácil e para nós tudo é fácil porque nós só temos que falar é Deus que faz a obra não coloque dificuldades ouça bem quem é o irmão? quem é o irmão? quem é que lhe deu o direito a si de colocar em causa a capacidade de Deus de fazer qualquer obra? quem é que o pôs a si com um juiz diante de Deus para dizer isto é mais fácil do que isto? quem foi? uma mente fechada uma mente limitada uma mente controlada pelo governo deste mundo porque quando nós estamos governados pelo reino de Deus e de acordo com as suas leis nós não temos limites na nossa vida porque o nosso Deus não tem limites não limite Deus eu vou concluir dentro de duas horas com este pensamento Jesus estava a falar e Jesus virou-se para os discípulos depois de ir para um outro lugar em Mateus capítulo 15 diz assim e Jesus partiu dali e foi para o mar da Galileia então subiu ao monte e assentou-se vieram ter com ele grandes multidões trazendo diga-me cojo cojo cegos cegos mudos mudos aleijados aleijados e agora faço aí um parênteses também nos aleijados os aleijados são aquelas pessoas que não tem um braço não tem uma perna não tem um órgão podem ter nascido só com um rim não tem um outro rim nascer só com com meio coração não pode ser mas nascer com um pulmão sem o outro pulmão alguém que nasceu saudável e por causa da guerra ou de um acidente ou qualquer coisa ficou sem um braço ficou sem uma perna ficou sem um olho isto é um aleijado os aleijados são aquelas pessoas que não têm algo no seu corpo e muitos outros diga-me aleijados estes que eu falei e mais ainda e muitos outros diga-me muitos outros estes muitos outros são as dores de cabeça são os bicos de papagaio há muita gente que anda com bicos de papagaio então é bom como é que vai então ai então isso ai vai bem ai sabe por que? ficando com o poleiro no papagaio e o papagaio vai dando as picadas que ele quer as duas de cabeça umas duasinhas de dentes é uma comichãozinha estes são os muitos outros e sabe uma coisa? e os puseram aos pés de Jesus onde é que Jesus estava? no monte e como é que ele estava? assentado ele estava no monte e estava assentado e trouxeram esta gente este tipo de pessoas e diz a bíblia e ele os curou ele os curou meus irmãos o ciclo 31 é algo extraordinário de modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando os aleijados são já imaginou? ali está uma pessoa Jesus sentado Jesus ali estava assentado provavelmente a falar algumas coisas e uma pessoa que não tinha braço e de repente cresce um braço uma pessoa que não tinha um olho e provavelmente até tinha aqui a pele assim e de repente uma operação instantânea e fica com uma vista o outro que não tinha uma perna que foi de boletas e de repente estão a imaginar vocês conseguem imaginar o quadro? os coxos andando os cegos vendo e glorificavam o Deus de Israel amém sabe uma coisa isto não são pensamentos os irmãos sabem que quando estamos a orar pelos enfermos estamos a declarar vida, saúde, cura, restauração que há muitas pessoas que dizem ah isso é de emoção nunca ouviram falar nisso isso é de emoção ah ele até está com problema na perna mas ali está a dizer que está curado isso é de emoção são as emoções mas eu vou-vos dizer não há emoção que faça crescer um braço não há emoção que faça crescer uma perna não há emoção que eu ponho um olho onde não existe olho não há emoção eles têm que se calar eles têm que ver eles têm que verificar e Jesus disse nada vos será impossível nada vos será impossível nada vos será impossível a sua situação nesta manhã não é impossível tem resposta ah o pastor fala assim o pastor fala assim o pastor não está na minha vida olha nem vocês estão na minha mas eu também não queria estar na vossa nós necessitamos deixar que os críticos os céticos aqueles que duvidam aqueles que falam mal e os críticos e os céticos e os que duvidam não são os que estão lá fora estou a falar dos que estão cá dentro é deles que eu estou a falar nesta manhã dos outros vamos tratar oportunamente nesta manhã estou a tratar dos dentro aqueles que me ouvem é para vós céticos é para vós críticos é para vós que pensam que Deus não faz hoje aquilo que fez é para cada um de vós que pensa que o reino de Deus é apenas uma doutrina o reino de Deus não é doutrina o reino de Deus é legalidade para nós trazermos o céu à terra oiça o céu à terra para vivermos aqui na terra de acordo com os padrões divinos Jesus estava a fazer coisas extraordinárias e as coisas glorificavam e exaltavam Deus há pouco eu disse que ia terminar mas eu vou ainda dizer mais uma coisa e Jesus estava com os seus discípulos e ele ouviu que o seu amigo Lázaro estava doente e quando Jesus ouviu que o seu amigo Lázaro estava doente Jesus ainda ficou naquele lugar ele falou com os seus discípulos olha Lázaro está a dormir Lázaro está a dormir convém ir lá para o despertar daquele sono o homem parece lente de ano dorme de dia de noite os lente de ano que me perdoem que eu até sei que não são assim como não há aqui nenhum bem me queria passeio bem me queria passeio não é então olha para ela parece que está sempre a dormir vamos lá despertá-lo e quando Jesus chegou os irmãos podem ver isto está bem? João capítulo 11 versículos 39 a 44 quando Jesus chegou lá Maria disse olha se tu tivesse vindo meu irmão não tinha morrido mas lá vão quatro dias primeira lição que nós temos que aprender aqui é que Jesus não se movia nem por sentimentos nem por simpatias eu espero que vocês gravem isto bem nem por sentimentos nem por simpatias eu vou vos dizer as simpatias impedem muito o mover de Deus na vida das pessoas porque as simpatias dão palmadinhas nas costas quando às vezes precisavam dar era um grande acachaço está a ouvir? as simpatias pactuam com os problemas das pessoas as simpatias põem paninhos quentes nos problemas as simpatias tentam identificar-se com o problema as simpatias tentam levar as pessoas a serem delicadas ou doçuras quando nós temos é que falar contra Jesus não se movia nem por simpatias nem por sentimentos ele movia-se pelo Espírito Santo e quando nós estamos nele e ele está em nós nós movemos-nos da mesma forma amém diga lá assim agora eu acho que é mesmo, mesmo, mesmo para ti nós movemos-nos guiados pelo Espírito Santo e olha aqui neste trecho de 39 a 44 primeira coisa quando Jesus chegou lá disse assim tirei a pedra disse Jesus o que é que Jesus fez? o que é que Jesus fez? falou disse Jesus tirai a pedra Jesus não podia ter tirado a pedra? só com os socos ou então ele dava instrução aos anjos tirem a pedra faria mas não ele mandou os homens fazer isso tirai a pedra nesta manhã também somos nós que temos que tirar as pedras que estão no nosso caminho olha há pessoas que têm problemas na sua vida porque não têm ousadia de acabar com isso eu já expliquei aqui aos irmãos que eu comia muito chocolate e eu comia muito chocolate podem saber que era muito chocolate havia dias que eu comia uma tableta de chocolate inteira eu bebia muita Coca-Cola havia dias que eu bebia dois a três litros de Coca-Cola portanto vocês estão a falar com alguém que sabe que é lutar contra alguma coisa outras coisas mas estou a dizer essas são as mais pequeninas e um dia eu determinei eu vou acabar com isto e eu determinei fazer um período de jejum e no período de jejum eu pus um coisa que eu tenho lá em casa assim um jarrinho se calhar não é tão grande talvez assim uma bomboneira e eu enchi aquela bomboneira com monxerim eu enchi aquilo todos os dias aquilo era um sacrifício quando eu me sentava a secretária eu disse eu determinei não comer mas aquilo estava o dia inteiro sabe uma coisa eu ganhei eu ganhei eu não vou dizer há quantos anos não bebo coca-cola porque se calhar de vez em quando eu bebo uma coca-cola mas no dia em que eu determinei acabar com a coca-cola eu posso-vos garantir que hoje sou capaz de beber uma latinha de coca-cola um copo de coca-cola se calhar danan é uma determinação há um tempo atrás alguém escreveu uma mensagem dizendo para mim ah e tal tomei esta atitudezinha e tal não sei o que veja bem eu não quero usar as mesmas palavras que a pessoa usou pronto veja bem a situação em que eu caí meus irmãos sabem quando alguém escreve uma coisa dessas o que é que quer a nossa pena os paninhos quentes é isso que as pessoas querem eu estou aqui que eu sou um miserável coitadinho de mim estou nesta situação sabe qual foi a minha resposta primeiro se já descobriu que está nessa situação o que é que impede de sair se nós descobrimos que aquilo que nós estamos a fazer não é o que Deus tem para nós o que é que nos impede de sair é Deus não pode dizer é o diabo também não é o diabo porque o diabo não mexe na sua vontade o diabo ataca o diabo coloca problemas o diabo coloca as circunstâncias o diabo coloca as montanhas mas a montanha só se permanece se você quiser se aquilo que está a viver no dia de hoje tem a consciência que não é a vontade de Deus para a sua vida amanhã não tem que viver isso hoje use a autoridade que Deus lhe deu falando falando não é falando a favor não é falando do problema não é andar a pintar a montanha não é falar das circunstâncias não é falar dos detalhes deixe os detalhes para o diabo ouviu bem deixe os detalhes para o diabo fala aquilo que quer colher tirei a pedra e veja logo o que é que Maria o que Marta disse oh então já há quatro dias e Jesus disse tudo o que nós vemos aqui foi Jesus disse Jesus disse e Jesus disse não que eu dito que se crês voraz a glória de Deus e depois vira-se e ora ao Pai diz Pai graças te dou dia comigo porque sempre me ouves quantas vezes quantas vezes quantas vezes quantas vezes quantas vezes quantas vezes isto é muito importante nós tomarmos consciência diz quantas vezes onde é que Jesus vive 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 quantas vezes é que o Pai ouve quantas vezes é que o Pai ouve cada vez que fala o Pai ouve obrigado um amém revelação fresca eu sei que tu sempre me ouves mas eu disse isto por causa de Deus porque eles creiam e falou em alta voz Lázaro sai para fora Lázaro sai para fora olha os irmãos sabem do que é que Lázaro morreu não sabemos a doença mas sabemos que ele estava doente certo a notícia que enviaram olha o teu amigo está doente e Lázaro morreu seguramente morreu daquela doença e se eu moro daquela doença então a doença que o levou a morrer estava naquele corpo os problemas as dificuldades a falta de sei lá do que de tudo o que era necessário para que o corpo funcionasse perfeitamente estava lá por isso ele estava morto ele estava decomposto ao fim de quatro dias já cheirava mal se ele era norteiro lá da zona de Portugal se calhar tinha comido umas tripinhas à moda do corpo já estava ali as coisinhas os irmãos estou a fazer isso mas pensem nisto pensem nisto eu estava todo atado todo atado atavam-se os mortos assim ele estava assim atado mas quando Jesus falou lá para dentro Jesus não se preocupou com os detalhes Jesus falou aquilo que ele queria Lázaro sai para fora aqui estou eu alô os detalhes não interessaram nada porque o Deus que faz a obra curou libertou restaurou ressuscitou e pegou em Lázaro e colocou lá fora se vocês sabem Lázaro não veio andar pelo seu próprio pé Jesus disse Lázaro sai para fora e Lázaro apareceu lá fora só depois é que Jesus disse desatai ele apareceu atado ali estava nas mesmas circunstâncias mas estava curado estava vivo estava restaurado tinha ressuscitado estava cheio de força mas estava atado de tal forma que ele não se podia desatar a ele próprio e Jesus disse desatai desligai e quando desligar disse agora deixa a ele deixa a ele e Jesus declarou para terminar vocês não digam assim é terceira vez que o pastor diz para terminar se vocês lerem as epístolas as saldações finais tem sempre dois três ou quatro versículos portanto eu acho que no terceiro está bem é verdade João 14 em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores em maior quantidade em maior número porque eu vou para o meu Pai então qual é o nosso trabalho é fazer o que Jesus fez as obras que Jesus fez hoje saímos convite de ouvir as obras que Jesus fez 95% das vezes foi falar ele falava ele falava meu Pai fazia as obras não crees tu que eu estou no Pai que o Pai está em mim não crees tu que eu estou em ti e tu estás em mim se não crees estás no dia certo estás no dia certo para começar a creer Jesus está em si o que ele fez é para nós fazer e deixe o Pai fazer as obras como ele as faz isso assim não diz respeito deixe que ele faça mas experimente a glória de Deus da sua vida nesta manhã faz ficar em pé nesta manhã eu declaro no nome de Jesus que nenhuma sorte de enfermidade espiritual emocional física económica permanece neste lugar no nome de Jesus nesta manhã eu liberto as mentes eu liberto as amarras as pessoas estão amarradas na sua mente as pessoas que estão mortas estão no sepulcro completamente amarradas eu liberto agora e eu digo vai no nome de Jesus eu declaro nesta manhã que a glória de Deus vem sobre a vossa vida e que cada um de vós é cada um de vós é cada um de vós é o espelho da glória do Senhor eu declaro nesta manhã que os sentimentos os pensamentos e o coração estão verdadeiramente alinhados com o plano de Deus de tal forma que a glória de Deus se manifeste na sua vida nesta manhã quem crê diz comigo amém eu recebo e assim é na minha vida amém amém e amém aleluia 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 diga comigo o rei fala e assim é e assim é a pergunta de Miqueias é porque é que estás a chorar e a maravostar não existe um rei em ti não existe um rei em ti então fala e assim é fala como o rei amém fala como um rei ande como um rei viva como um rei aleluia e a glória do Senhor se manifestará na sua vida amém 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 amém